Aqui é o Brasil. Eles vieram se esconder. Não dá pra continuar fugindo. Mas resolveram atacar. Estão armando alguma coisa grande. A gente tá falando de invadir um batalhão da polícia militar. Domingo, meio-dia e meia, Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson e Gal Gadot numa das franquias mais famosas do cinema. Lozes e Furiosos 5, Operação Rio, na temperatura máxima. A gente tá falando de uma das franquias mais famosas do cinema.